Como eu já tinha prometido anteriormente, eu estou de volta aqui para te manter atualizado sobre as informações de segurança dos seus dados e ouvir te avisar o seguinte, se você usa os clientes de torrent, microtorrent ou bittorrent, os seus dados podem estar em risco nesse exato momento. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um Curso em Vídeo Responde falando sobre um caso de segurança de dados que está acontecendo nas últimas semanas. Se você está se mantendo atualizado aqui no canal, você pode clicar aqui em cima nos índios de interatividade e assistir o primeiro vídeo dessa série. E é lá que eu falo sobre um ransomware que estava atacando um monte de gente, governo, instituições e tudo mais no mundo inteiro. E agora acabou de sair a informação de que se você tem os clientes de torrent, o torrent, geralmente a galera fala o torrent, o nome é microtorrent e bittorrent, o seu computador pode estar vulnerável a esse tipo de ameaça e a muitas outras. Então fica ligado no vídeo e não se esquece de compartilhar ele com seus amigos, porque é muito bom que todos fiquem sabendo do risco que todo mundo está correndo. Em primeiro lugar, vamos às atualizações das informações em relação a WannaCry, aquele malware, aquele ransomware na verdade, que estava bloqueando as máquinas, sequestrando seus dados e cobrando uma fiança de 300 dólares em bitcoins, que deve ser pago até o dia 19 de maio com o risco de você perder tudo. Acontece que as informações não param por aí. Esse WannaCry, ele explora uma brecha de segurança que foi avisada desde o início do ano por um grupo chamado Shadow Brokers, que vazou muitas informações de algumas ferramentas utilizadas pela NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E eu trouxe aqui mais algumas informações que foram divulgadas pelos próprios Shadow Brokers, que dão conta de que a NSA tinha outras ferramentas, exploravam outras brechas no sistema Windows, algumas dessas brechas já foram divulgadas por eles e outras ainda não. Algumas já foram corrigidas pela Microsoft e outras ainda não. Então vale a pena você ficar de olho nesse assunto, porque os seus dados são muito importantes. Até o final desse vídeo, eu ainda vou dar algumas dicas que o pessoal ficou pedindo lá nos comentários. Ah, mas como é que faço para me proteger? Como é que eu faço para eliminar esse software? Aguenta aí, que eu já vou dar algumas informações importantes para você. E por falar nessas falhas que os Shadow Brokers ainda disseram que não foram divulgadas, segundo o grupo, elas não afetam só o Windows 10 não. Existem ainda brechas de seguranças em navegadores, em equipamentos de rede como roteadores, algumas ainda inexploradas no próprio Windows 10 e até mesmo em dispositivos móveis. E nesses últimos dias aí, desde que eu gravei o vídeo falando sobre o WannaCry, os veículos de informação já disseram que existem mais duas variações desse vírus. Então todo cuidado é pouco. Como eu disse anteriormente, essa brecha que foi dita lá no caso do WannaCry, ela afetava o Windows, e era o Windows desde o Vista até o Windows 10. E como eu disse no vídeo anterior, a Microsoft já tinha liberado uma correção dessa falha no dia 14 de março de 2017. Só que muita gente, muitos governos e muitas empresas, sequer atualizam o seu sistema operacional. E muitas outras utilizam até mesmo o Windows XP, que oficialmente, já pela Microsoft, não tem mais suporte pela empresa. E mesmo sem suporte, a Microsoft anunciou há pouco tempo atrás uma atualização, um patch de atualização para o Windows XP que fecha a porta que fica aberta por conta dessa falha. E vamos agora algumas estatísticas sobre o caso que eu consegui levantar aqui. Segundo alguns meios de comunicação, só dentro da Telefônica, que foi uma das empresas mais afetadas, existem relatos de que mais de 85% das máquinas foram infectadas pelo WannaCry. E cobrando 300 dólares como resgate para os dados, o grupo criador do WannaCry faturaria mais de 1,72 milhão de dólares. Mas segundo a Kaspersky, que é uma fabricante de um antivírus, mais de 200 mil máquinas foram infectadas no mundo inteiro em mais de 150 países. No Brasil, várias empresas pararam de funcionar, inclusive por precaução, mandando os funcionários desligarem, como por exemplo a Vivo e a Petrobras. E a galera também conseguiu rastrear e descobrir em que conta, em que carteira de Bitcoins, está sendo armazenado os valores. Eles conseguiram analisar o comportamento do vírus e saber para onde está indo esse dinheiro. E até o momento em que eu estou gravando desse vídeo, aconteceram mais de 280 pagamentos. E segundo a cotação do Bitcoin desse exato momento também, o grupo já acumulou praticamente 46 Bitcoins dentro dessas três carteiras virtuais. E segundo a cotação de Bitcoins de agora mesmo, no momento em que eu estou gravando, esse valor já acumula praticamente 86 mil dólares, o que corresponde a mais de 285 mil reais. Isso tudo com essa arrecadação do resgate dos seus dados. E a galera criou até uma conta no Twitter para mostrar o andamento de duas em duas horas de quanto eles conseguiram faturar nessas carteiras de Bitcoins. O perfil do Twitter é esse daqui ó, Axel Hanson. É só você dar uma olhada lá porque eles fizeram um robozinho que vai lá nas contas, ver quanto que tem de grana lá em Bitcoins arrecadados, converte isso para dólar e posta no Twitter. E se você está aí pensando, nossa, mas eles já descobriram quem é a carteira, fica fácil descobrir de quem é. E é aí que você se engana. O Bitcoin dificulta bastante a identificação dessas pessoas. E apesar do que disseram em alguns comentários aqui, não é impossível chegar a essa galera. É difícil, mas não impossível. E para ajudar ainda mais essa história, acabou de ser divulgado que existem algumas falhas em clientes de torrent. Então se você utiliza torrent no seu computador, por qualquer motivo, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te informar. Se você utiliza o microtorrent, ou o mais comumente conhecido como o torrent, ou então o bittorrent, que são dois clientes gratuitos, mas que te mostram propaganda, o seu computador, como eu disse antes, pode estar em risco. Isso porque a galera descobriu que para mostrar essas propagandas para você, esses programas utilizam ainda o plugin de flash. E esse plugin de flash, como você já deve saber, tem várias vulnerabilidades, e o povo já descobriu que algumas dessas vulnerabilidades estão sendo utilizadas para instalar handsomers na sua máquina. A informação que é dada até o momento, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma das empresas responsáveis pelos clientes de torrent se pronunciaram, mas a recomendação é desinstale esse programa e aguarde até uma resposta definitiva. E outra informação também é que geralmente não é certeza, mas geralmente, quando você foi invadido, com essa invasão, alguns programas se instalaram na sua pasta C++, usuários, o nome do seu usuário, AppData, local, Microsoft, Windows e Netcache. Se você tem alguma coisa nessa pasta, provavelmente você já tem algum malware instalado no seu computador. A recomendação que eu te dou é, desinstale seu cliente de torrent, apague essa pasta e passe um bom antivírus no seu computador. Mas vamos a algumas informações técnicas, vamos ao computador aqui para eu te mostrar alguns links importantes e todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro link que eu vou te mostrar aqui é o boletim de segurança da própria Microsoft. Então, o número dessa vulnerabilidade, o número dessa correção foi registrado na Microsoft como MS17010. Eu estou falando da correção lá do WannaCry. Se você precisar, acessa essa página, está aqui na descrição. Então, você vai ver qual é a versão do seu Windows. Tem desde o Windows Vista, tem o Windows Server 2018, até o Windows Server tem essa vulnerabilidade. Até o Windows 1.1, Windows 10, tem todas as vulnerabilidades. Então, você procura por MS17010. Se por acaso você é um usuário do Windows XP, não existe nenhum link nessa página que eu coloquei aqui. Então, você vai ter que acessar essa outra aqui, que é o guia contra o ataque de WannaCrypt, que está no próprio site da Microsoft. Aqui embaixo você tem uma série de links para você baixar, está vendo aqui embaixo? Para o Windows XP e para o Windows Server 2003, que é bem mais antigo, as atualizações para resolver esse problema. Então, não deixa de corrigir esses problemas, independente do seu sistema operacional, independente se você acha ou não que você é usuário avançado o suficiente para não precisar desse tipo de preocupação. Outra coisa muito importante que as pessoas me pediram para falar, ah, mas como é que eu me protejo? Basicamente, não existe uma maneira de remover esse vírus, ninguém conseguiu ainda. Teve uma galera que conseguiu evitar que ele bloqueasse os computadores, mas nada foi muito correto, nada foi muito definitivo. O que eu te indico sempre, apesar de um monte de gente nos comentários sempre colocar, acredita no que eu estou te falando, faça sempre backup dos seus dados, mantenha não só um, não só dois, o máximo de backups possível. Se por acaso você tiver dados muito importantes, faz quatro, cinco, seis cópias de backup de tudo isso. Porque se você perder os seus dados, não vai dar para recuperar eles. Então backup é sempre a melhor solução. E como dizem por aí, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Então faz o maior número de cópias de segurança possível dos seus dados. Outra coisa que eu quero deixar claro, é muito importante utilizar bons antivírus. Muita gente nos comentários, ah, quem usa antivírus é noob, é iniciante, é... não é. Senhores, a gente não consegue dizer que todos os usuários, por mais que eles achem que são avançados, eles estão preparados para usar um computador sem antivírus. Antivírus é essencial para o usuário mega avançado? Não. Isso se ele tiver consciência do que ele está fazendo. Mas um usuário, como eu falei nesse vídeo, mega avançado, que utilize o microtorrent, por exemplo, está com essa falha, com essa vulnerabilidade aberta. Então o ideal e a minha dica continua sendo a mesma. Utilize bons antivírus. Muita gente veio pedir para mim aqui nos comentários do vídeo anterior, ah, mas então me indica um bom antivírus. Eu não gosto de indicar um bom antivírus porque bons antivírus são uma questão pessoal. Existem alguns órgãos, existem alguns institutos independentes que fazem análise de antivírus e eu vou te mostrar exatamente esses institutos para você tomar a sua decisão. Isso porque decidir o que é um bom antivírus não depende só de saber se ele tira vírus, ele não tira vírus. Todo antivírus ele tira vírus, mas isso vai afetar que tipo de vírus ele tira, como ele vai monitorar o seu computador, como ele vai afetar a performance do seu computador. Então tem antivírus que deixa o seu computador realmente muito lentos, tem outros que não deixam tanto assim. Então isso tudo você pode analisar nesses dois sites que eu vou te mostrar agora. O primeiro site que eu vou te mostrar é o AVTest. Ele é um instituto independente de segurança, pelo menos ele se diz isso, eu fiz algumas pesquisas e aí tem gente falando que eles recebem dinheiro para modificar. Enfim, eu vou fazer aqui a minha recomendação. Então você vai dar uma olhada aqui, você vai clicar aqui em testes, vai passar o mouse e vou botar aqui test result e vou escolher qual o ambiente. Você pode fazer isso para o seu macOS, para o seu Android. Eu vou colocar aqui o Windows, que é o fato que a gente está mais vulnerável. Você vai escolher qual o seu Windows. Por exemplo, o meu aqui é o Windows 10. E aí você pode ver aqui que eles estão ordenados em ordem alfabética. Você pode ver aqui os que tem o selinho top. Você pode clicar aqui e ordenar por proteção. É muito importante, porque o que você quer um antivírus é uma proteção. Então você vê aqui quais que tem todas as bolinhas de proteção. E também quais que não afetam a performance, afeta menos a performance. Fica meio difícil você ver aqui uma tabela para juntar performance com eficiência. Então você vai ter que ficar fazendo as suas análises lá, clicando nos antivírus que estão aparecendo aí na tela. Você vê mais informações de porcentagem, de testes e tudo mais. Então utilize essas informações para decidir o seu próximo antivírus. E outra coisa, você não vai decidir um antivírus, por exemplo, o Kaspersky, que é o que eu utilizo no meu computador. E aí você fala, ah, então eu vou piratear o Kaspersky para poder proteger a minha máquina. Não é assim que funciona. Antivírus pagos são para serem comprados, não para serem pirateados. Porque normalmente ele já vem com algum malware incluído. Um outro instituto independente aqui que eu fiz nas minhas pesquisas é o AV Comparatives. Você pode vir aqui em Awards, por exemplo. Eu vou vir aqui em Lists of Awards. Eu vou escolher aqui 2017 e ele vai fazer mais ou menos um levantamento exatamente como foi feito anteriormente, segundo o prêmio lá. Eu também tive que clicar aqui para colocar em ordem. Eu não entendo esses institutos independentes que eu tenho que ficar clicando nas coisas para colocá-los em ordem. Então ele vai colocando aqui alguns softwares. Isso muda constantemente. Eu não estou te dizendo aqui que o melhor antivírus é o Avira. Nem que o pior é o Symantec e o Fortinet. São avaliações que você vai fazer aqui. Então tem algumas informações aqui e você vai decidir o seu antivírus. Então é muito importante, antes de mais nada. Primeiro, você navegue em lugares que você tenha confiança. Cuidado com os locais onde você fica navegando na internet. Outra coisa, mantenha backups constantes. Faça vários backups, guarde em lugares diferentes, em mídias diferentes. E outra coisa, utilize um bom antivírus. É só assim que você vai garantir que seus dados não vão vazar por aí. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe. Eu tentei trazer aqui o maior número de informações possível. E qualquer novidade, qualquer coisa muito grande que aconteça, eu volto aqui com mais um vídeo, como eu prometi anteriormente. E trago mais um aqui para você. Um forte abraço. Se inscreve no canal. Continue acompanhando os nossos vídeos. A gente tem muito curso gratuito aqui disponível para vocês. É só você dar uma olhada na nossa playlist. E a gente volta assim que possível, com mais informações. Sempre com muita qualidade. Um forte abraço. E até a próxima.